Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta, de 16 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Luciana decide ficar na casa de Violeta, enquanto não se casa com Rodrigo pelo religioso. Clara manda investigar tudo sobre a boate, o inferno, para que ela publique uma nota em sua revista. Rodrigo diz a Violeta, que vai deixar Luciana com ela, e pede que cuide de sua mulher. Violeta e Serena se animam ao saber, que Luciana irá se casar com Rodrigo na igreja. Cláudio diz a Maximino, que soube que Roselena passou mal, e decidiu visitá-la, para lhe desejar uma boa recuperação. Sarcástico, Maximino agradece pela amabilidade, diz que Roselene agora está fazendo alguns exames, e que avisará que ele foi vê-la. Cláudio e Maximino decidem tomar um café juntos. Latuca preocupa-se. Luciana vai à casa de Estela e diz a ela, e Mariana que é a mulher mais feliz do mundo, pois é esposa de Rodrigo. Luciana liga para Sergiu e pede, que ele avise sua mãe que ela chegou bem na capital. Rodrigo diz ao irmão, que se dedicou de corpo e alma a Luciana, e que agora ela é sua mulher. Brígida ouve tudo. Estela conta a Luciana, que Roselena passou mal e está no hospital. Julieta chama Carola para viajar com ela para fazer uma investigação. Lúcia, iludida, pensa que Aquiles está apaixonado por ela. Sérgio vai à casa de Madalena e avisa a paz, que Luciana ligou para dizer que chegou bem na capital e liberou beijos. Maciel vai à casa de Violeta, para ver a namorada e conhece Luciana. Lourenço chega em casa, se alegra ao ver a irmã, e a parabeniza pelo casamento. Maximino pergunta a Cláudio, porque ele quer seguir com o processo. Cláudio diz que é inocente, ficou anos na cadeia por um crime que não cometeu, e que não pôde acompanhar sua esposa em seus últimos momentos, além de não ter sequer visto o rosto de sua filha. Maximino diz que mesmo que ele seja inocente, isso não irá lhe devolver esses anos perdidos. Aquiles manipula Lúcia e manda ela dizer a Bernardo, que ele nunca lhe ofereceu a casa de paz, e que não lhe deu nenhum dinheiro. Lúcia aceita fazer o que Aquiles manda. Ela liga para Aquiles e reclama pela mentira dele. Rodrigo vê o pai e Cláudio conversando. Paz liga para Luciana, e diz que está sentindo saudades dela. Paz fica chocada ao saber, que Luciana teve intimidade com Rodrigo. Luciana pede desculpas para a mãe e diz que, nem ela e nem Rodrigo conseguiram cumprir a promessa. Rodrigo e Cláudio se conhecem. Joana tenta fazer as pazes com Lúcia, mas ela ignora a amiga. Rodrigo diz a Maximino, que não entende porque ele conversa com Cláudio, mesmo sabendo que é seu inimigo. Maximino diz ao filho que, no passado, ele e Cláudio eram amigos. Rodrigo confessa ao pai, que Luciana é sua esposa. Luciana tenta se explicar para Paz, e diz que o amor entre ela e Rodrigo não permitiu que eles esperassem, mas se decepciona e diz que Rodrigo não cumpriu sua promessa com ela. Luciana diz à mãe que, enquanto ela e Rodrigo não se casarem religiosamente, irá morar com Violeta. Rodrigo diz a Maximino, que naquela tarde irão conversar com o padre honesto, para marcar a data do casamento na igreja. Maximino pergunta ao filho se Luciana realmente, é a mulher de sua vida. Rodrigo confirma e diz que a ama mais, do que a própria vida. Maximino se preocupa com a reação de Roselena ao saber, que Rodrigo já é marido de Luciana. Roselena chega ao quarto, mas não houve a conversa entre Maximino, e o filho. Rodrigo abraça a mãe. Lúcia diz a Aquiles, que ele trocou as palavras ao dizer a Bernardo, que teve uma noite de amor com ela. Aquiles fica incomodado. Lúcia mente para Aquiles, e diz que podem ser várias noites. Luciana diz à mãe que está muito feliz, e que Rodrigo é o homem mais maravilhoso do mundo. Ela diz a Paz, que a única que não sabe de seu casamento é a senhora Roselena, a mãe de Rodrigo. Paz se preocupa. Paz diz à filha, que Bernardo Barreiras foi ali no povoado, e que podem processar Aquiles. Luciana diz que Aquiles foi perverso, mas que prefere não mandar o velho babão para a prisão. Aquiles fala com Luciana, e diz que quer falar com o marido dela, pois quer conversar com ele. Luciana diz que seu marido está trabalhando. Lúcia engana Bernardo e diz que nunca entregou dinheiro para Aquiles, e que foi um engano. Aquiles fica satisfeito. Porém, entrega para Bernardo as escrituras da casa de Paz. Aquiles fica incomodado, mente para Lúcia e diz que pode ser várias noites. Luciana diz à mãe que está muito feliz, e que Rodrigo é o homem mais maravilhoso do mundo. Ela diz à Paz, que a única que não sabe de seu casamento é a senhora Roselena, a mãe de Rodrigo. Paz se preocupa. Paz diz à filha, que Bernardo Barreiras foi ali no povoado, e que podem processar Aquiles. Luciana diz que Aquiles foi perverso, mas que prefere não mandar o velho babão para a prisão. Gente, fala com Luciana e diz que quer falar com o marido dela, pois quer conversar com ele. Luciana diz que seu marido está trabalhando. Lúcia engana Bernardo e diz que nunca entregou dinheiro para Aquiles, e que foi um engano. Aquiles fica satisfeito. Porém, entrega para Bernardo as escrituras da Casa de Paz. Maximino pergunta a Cláudio, porque ele quer seguir com o processo. Cláudio diz que é inocente, ficou anos na cadeia por um crime que não cometeu, e que não pôde acompanhar sua esposa em seus últimos momentos, além de não ter sequer visto o rosto de sua filha. Brígida liga para Clara e conta que Rodrigo já voltou, e que vai se casar com você. Óscar e os amigos de Rodrigo o, parabenizam pelo casamento com você. Jerônimo vai atrás de Maximino, e diz que quer falar com ele sobre sua filha. Fique. Paz garante a Madalena que, se Roselena fizer mal a sua Luciana, vai confessar toda a verdade. Jerônimo conta a Maximino, que Aldo está paquerando sua filha. Ele diz que Aldo está dizendo aquilo para o chefe, porque sabe muito bem, que as regras da empresa, não permitem relações amorosas entre os empregados. Maximino garante a Jerônimo, que vai cuidar pessoalmente desse assunto. Roselena diz a Jana, que está muito decepcionada com Rodrigo. Joana questiona a mãe, o motivo dela não gostar de você. Roselena responde que não quer falar de Luciana. Luciana diz a Rodrigo, que lhe dá borboletas no estômago ao pensar, que já é mulher dele. Ela disse que em breve, o casamento dele será reconhecido diante de Deus, e que será a senhora Jacinto de Torres Landa. Melissa diz a Jana, que o problema de Roselena, é sempre querer que tudo seja feito de sua vontade. Jana concorda. Boris chega ao hospital para apoiar Jamac e Simino. Quanto ao Oscar, Claudio foi visitar Roselena no hospital, e não gostou nada daquilo. Bernardo entrega a Paz, as escrituras de sua casa. Paz fica muito contente. Luciana e Rodrigo vão juntos almoçar em um restaurante de luxo. Rodrigo diz a esposa, que vai levá-la, para comprar roupas e tudo que ela precisa. Luciana diz que não é necessário, pois gosta de suas roupas simples. Rodrigo diz que a ama de qualquer maneira, mas que quer dar a ela a oportunidade de vestir outros tipos de roupa. Luciana aceita e pergunta ao marido, porque ele não havia falado, que Roselena estava no hospital, e que ficou sabendo por Estela. Rodrigo disse que não queria atrapalhar a felicidade deles, e que, além do mais, sua mãe está melhorando. Rodrigo diz à esposa, que quando Roselena receber alta, os dois irão juntos. Rodrigo diz a esposa, que a gente vai fazer alta, os dois irão juntos. Rodrigo diz a esposa, que vem de qualquer maneira, mas que a gente vai fazer alta.